Olha povo, olha como tá a sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Aqui é o Shopping, o Mau. Olha a Rua Tears como tá. Vazia, 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 vazia. Olha o sol aqui. Que mano já a nossa mente, a nossa cara, nosso rosto, nosso corpo. É isso aí, ó. Essa é a Rua João Teodoro. E hoje, 9 de fevereiro. Ali tá o nosso táxi, nosso pão de táxi, pra quem quiser um táxi pra viajar. Aliás, é carnaval, né? Pode viajar, né? Olha o movimento. Vazio. Literalmente, ninguém nas ruas. E pior que a gente sabemos isso, né? Porque realmente, feriado, carnaval. A tendência é que pare tudo. A gente tem moço, a gente quer trabalhar, a gente acha que vai melhorar. Melhor não. Mas é isso aí. Não tem o que fazer. Tem que aceitar. Nem a Adriana, vendedor de carrinho, meu. Deixa até o Amaral aqui, fazendo garreto. O Amaral já falou que tá desesperado. Quem não tem carreto pra fazer, vem cedo. Ah, tá ali encostado, ali, ó. Já tá jogando figurinha, já. É, galera. Não tem muito o que fazer, não. O negócio é aquela frase. Chora na cama, que é lugar quente. É isso aí. Aqui é o shopping total. O hotel total. Aqui é João Teodoro. Estamos no número 1.200 da rua João Teodoro. Só pra vocês entenderem. Cheers. Shopping Tupan, Shopping Voltea, Shopping Pernambé, Shopping Tears, Shopping Voltea, Prêmio, Pajé. Tudo nessa rua. E aqui é a rua João Teodoro. Tchau.